Opa, tudo bem? Bom, vamos continuar então essa nossa série aqui sobre testes, né? E aí a gente vai fazer um validador de e-mail, ok? Validador de e-mail. E aí você vai entender um pouquinho de como os testes ajudam a gente. E eu queria começar esse vídeo falando sobre a diferença entre escrever testes e TDD. TDD é a sigla para Test Driven Development, quer dizer, desenvolvimento guiado por testes. Qual a diferença entre TDD e simplesmente escrever testes? Uma só, em TDD você escreve o teste antes de escrever o código. Aí pode parecer, como faz? Eu vou mostrar, é bem simples na verdade. E muda bastante coisa no que você vai escrever depois de código. Então, vamos lá, vamos para a tela aqui, olha só. Eu vou apagar aquele arquivo da tela, eu não vou usar para nada isso aqui mesmo. E aí eu vou escrever esse código em JavaScript. Amanhã eu vou fazer código em Python, tem um pessoal aí que gosta de Python, não sei o que, quer escrever Python e tal. Mas o de hoje eu vou escrever com JavaScript. E hoje eu não vou usar nenhuma ferramenta de testes automatizados. Eu vou criar a minha própria suite de testes agora aqui para você ver que pode ser muito simples. Eu não recomendo que você faça isso, eu recomendo que você estude e use uma suite por aí de testes. Tem umas muito boas e bem simples de usar, não vai perder tempo estudando, é bem tranquilo mesmo e tal. Mas, para agora aqui, a gente vai escrever a nossa própria suite de testes. Então, eu vou escrever aqui um arquivo chamado validador.js. A ideia do validador é ter uma função que valide e-mails, validar e-mails, é simplesmente isso. Então, eu vou ter uma função chamada valida e-mail, ela recebe um e-mail e ela tem que retornar se o e-mail é válido ou inválido. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer para escrever uma função dessa é, o que é um e-mail válido? E escrever testes antes de escrever o código é legal porque obriga a gente a pensar no negócio, nas regras de negócio, entender o negócio. Você não consegue escrever testes se não tiver entendido o negócio. E os testes são uma validação do seu entendimento do negócio. Então, quer ver? Eu vou escrever aqui uma lista de e-mails chamada válidos. E aí, vamos lá. Ah, deixa eu aumentar a letra aqui por causa do pessoal que assiste no celular. Facilitar a vida da galera. Esse e-mail é válido? É. Com certeza eu recebo e-mails com ele, ok? Esse e-mail é válido? É. Embora esse não exista, mas ele é válido. Ok, o formato é válido. Vamos ver. Esse e-mail é válido? É. Esse e-mail é válido. Legal. E agora eu vou escrever uns e-mails inválidos aqui, olha só. Muito bom. E aí, os e-mails inválidos eu vou escrever, por exemplo. Esse é inválido, se não é um e-mail, ok? Esse também é inválido. E esse também é inválido. Legal? Escrevi três exemplos de e-mail válido, três exemplos de e-mail inválido para a gente começar. Legal? Bom, agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Para cada um dos e-mails válidos, eu vou fazer o seguinte. Se não, valida e-mail. E para os inválidos, eu vou escrever o teste inverso. Sobre o teste. Sobre o teste. desse jeito. Muito bom. Vou executar esse arquivo e você vai ver que vai dar um erro. Por que que deu erro, hein? Aqui foi erro de sintaxe. Não era isso que eu estava esperando. Vamos pôr um sinal de mais aqui. Está aí. Muito bom. Agora vamos executar esse arquivo e você vai ver que ele vai dar um erro. Qual foi o erro que deu? Valida e-mail. Não está definido. Então, lembra da regra do TDD. Eu escrevo testes antes de escrever o código. Depois eu escrevo código. Eu escrevo código para fazer os testes passarem. Se os testes estão passando, eu não escrevo código. Os testes estão passando, está tudo bem. O que eu tenho que fazer? Escrever mais testes. Então, olha só. Eu fui rodar os testes aqui e deu erro logo de cara aqui, porque a função valida e-mail não existe. Então, agora eu vou começar a escrever o meu código de verdade. Eu vou escrever aqui em cima a função valida e-mail. O ideal é você, claro, fazer em dois arquivos e tal, mas para ficar bom de visualizar aí no vídeo, eu vou escrever aqui, olha só. Função valida e-mail. Recebe um e-mail e não retorna nada. Então, vamos lá. Vamos rodar os testes agora. E olha lá. Está reclamando que elcio.arrobavise.com.br é válido, mas retornou falso. E o outro lá também é válido, o outro também é válido. Quer dizer, está retornando falso sempre, porque na verdade está retornando undefined lá e é falso. Então, agora aqui a gente vai começar a validar esse negócio. Para isso, a gente vai usar expressões regulares, porque eu acho que é o jeito mais fácil de validar um e-mail com expressões regulares. Então, vamos lá. Vou fazer um teste aqui. Legal. Então, a inspeção regular tem um método test, olha lá, que ele retorna true ou false, que é o que a gente precisa resolver do nosso problema. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Então, uma expressão regular que valide e-mail, que pode ser alguma coisa tipo assim, barra w ou underline ou mais ou ponto, mais, quer dizer, pelo menos uma vez, seguido de arroba. seguido de ponto asterisco barra ponto, ponto asterisco. Ok? Desse jeito. Vamos lá. Vou executar o validador. Ah, não fiz mais nada com isso. Opa, calma. Só terminar a expressão. return, reponto test, e-mail. Assim. Executo o validador. Olha lá. Elcio arroba viz.com.br é inválido, retornou true. Como assim é inválido e retornou true? Ah, tá. Aqui embaixo tem um erro no meu código. Inválidos e inválidos. Muito bom. Vamos lá. Ah lá. Elcio arroba viz.com.br é inválido e retornou true. Ok? Então, ele rodou todos os testes e falhou nesse aqui, olha só. Porque terminou com ponto. Então, eu já sei que não é para terminar com ponto. Então, eu vou vir aqui e vou mexer. E do lado de cá, eu vou colocar essa mesma coisa aqui, olha só. Mas sem o ponto. Muito bom. Todos os testes rodaram. O que isso significa? Que a minha função é perfeita? Não. Mas que dentro do escopo que eu defini, defini, quer dizer, dentro do meu entendimento do que é um e-mail válido, a minha função é perfeita. Ela funcionou. Agora, eu preciso implementar novas features. O que eu preciso fazer? Eu preciso validar outros formatos, por exemplo. Tem um e-mail aqui. O cara pode ter, de repente, um e-mail assim, olha só. Elcio arroba Elcio arroba viz.com.br. Isso aqui é inválido. Ele não poderia ter um e-mail assim. Deixa eu ver. Ele poderia ter um e-mail assim, olha só. Elcio arroba viz.x, tá? E eu acho que não. Pelo menos eu nunca vi. Para mim, o TLD tem que ter duas letras, pelo menos. Não sei, né? Mas vamos lá. Ou ele poderia ter um assim, olha só. .ponto.com, desse jeito, tá vendo? Bom, vamos testar. O que foi que eu errei aqui? Unexpected string na linha 18. Faltou uma vírgula aqui. Bobeira. Deixa eu já deixar uma aqui também. Vamos lá. Mais uma chance para mim. Olha aí. Que beleza. Tá vendo? Então, ele já está me dizendo aqui que esse lance das duas arrobas que você fez aí, não dá certo não. Esse outro aqui, também não deu certo. Esse aqui também não. Então, agora eu vou tentar melhorar os meus testes aqui, para poder resolver o problema daqueles e-mails ali. Então, o lance aqui é o seguinte. Eu vou fazer assim. Pode ter um bloco desse aqui. Uma ou mais vezes, seguido de ponto. Uma ou mais vezes. Uma ou mais vezes, e no final, barra W, barra W, barra W, mais desse jeito, ok? Muito bom. Acho que assim vai melhorar. Vamos ver? Ah, tá. Os dois arrobas ali ainda é um problema. Então, aqui eu acho que eu tenho que fazer o começo da string e o final da string. Aí, pronto. Todos os testes passaram. O que isso significa? Significa que eu acabei de implementar três novas regras na minha função. E eu tenho certeza de que eu não quebrei as outras todas que já estão lá. Sem ter que abrir um formulário e ficar digitando esses e-mails, rodando. Quantas vezes, cara, eu já fiz de abrir uma planilha e ficar copiando dados para testar e tal. Ao invés de automatizar isso, ok? Então, automatizar é a primeira ideia. A ideia do TDD é simplesmente a de que você escreve os testes antes de escrever o código, ok? Vamos ver se a gente encontra mais algum caso de uso aqui que esse negócio fale. Acho que assim pode, né? Se assim é vale. Deixa eu pensar. É, não sei. Não consigo pensar em mais nenhum caso de uso aqui. Que seja, de repente, olha só. Assim, mas não vai. Já não vai passar. Mas ok, vamos deixar testado. Assim também não vai passar. Mas vamos deixar testado. Para ter certeza. Assim também não vai passar. Assim pode, na verdade, ponto do lado de cara. E ele está pensando num negócio assim. Mas isso pode. Não que você deva criar um e-mail assim. Mas se você for administrador de um domínio, você pode. Vamos ver. Está aí. Tudo passando. Todos os casos, ok? Então, veja. Qual é a vantagem de trabalhar desse jeito? Qual é a vantagem de usar TDD? Você tem as vantagens de ter testes automatizados. Então, cara. Pode parecer que, puxa, gastou um tempão escrevendo código aqui e tal. Mas depois escrever a função se tornou muito mais rápido. Porque eu não preciso ficar executando testes manualmente o tempo todo. E isso demora. Isso dá trabalho. É isso que a gente faz quando está programando o tempo todo. Escreve código e testa. Escreve código e testa. Escreve código e testa. Essa testa, esse passo do trabalho, passa a ser roda um comando e vê o resultado. Então, agiliza muito o trabalho. Além disso, TDD te diz quando parar. Por quê? Porque, olha só, eu escrevi isso aqui e eu sei que eu não preciso mexer na função. Eu sei que está bom. Porque eu rodei todos os testes e está tudo funcionando. Então, isso me dá uma certeza do momento de parar que eu não conheço mais nada que dê. Quando você não escreve testes automatizados assim, você fica escrevendo código de máscara. Não, e será que está bom? Será que não está? Até se dar por satisfeito. Aqui não é na função que você tem que se dar por satisfeito. Tem embaixo, no código, onde você está escrevendo, no código, nos testes, na lista de testes. Tem que olhar para a lista de testes e ver, tem algum caso que eu não testei? Então, você está pensando no negócio e não em uma estrutura de código ali e tal. Naturalmente, isso te impede de escrever código que não vai entregar valor para o negócio. Porque você está o tempo todo olhando para o negócio aqui ao escrever os seus testes. Então, de novo, não é um negócio que eu falei no vídeo de ontem. Não é uma religião. Você não tem que usar 100% do tempo em tudo e tal. E eu sei que alguém vai brigar comigo nos comentários. Mas, cara, para uma porção de situações e para muito mais situações do que o que eu acho que, de maneira geral, a gente tem usado. TDD é muito útil e produtivo. Produtivo, realmente produtivo. Então, quando você tiver um problema na sua frente que parecer muito complexo, que as regras de negócio parecerem complexas demais, que você acha que a implementação vai ser monstruosa, o TDD vai te tornar mais produtivo. Você fala, pô, mas eu vou gastar tempo escrevendo código antes e tal. Mas, sim, senão você vai gastar tempo brigando com as regras de negócio lá e tal. Então, claro, eu já vi gente que tem que escrever um TDD para escrever um CRUD. Então, não. Seu framework faz CRUD para você. Você vai escrever três linhas de código. Você vai escrever teste para isso e tal. Mas, escolha bem seus problemas aí. Se você tem um problema que parece complexo, de repente escrever testes antes é o jeito mais produtivo de resolver esse problema. Beleza? No vídeo de amanhã, a gente vai falar de Python. A gente vai fazer a mesma coisa aqui com Python. E aí eu vou mostrar algumas ferramentas para escrever testes assim em Python. Você vai ver funcionando aí. A gente vai passar dois dias falando de Python amanhã e depois de amanhã. Vou mostrar ferramentas de testes unitários, de testes baseados em documentação. E a gente vai falar também de BDD. Behavior Driven Development. Que é bem, bem interessante também. Para não perder o vídeo de amanhã, já sabe. Se inscreve no canal. E se você já é inscrito, confere aí se você clicou no sininho para ver as notificações. Porque se não, o YouTube te manda só algumas. Se você clicar no sininho, você vai receber todas as notificações sempre que sair vídeo novo. Beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho